Música Olá! No Vida Vivida de hoje, dois talentos da música clássica brasileira. Além da técnica apurada, eles esbanjam carisma e simpatia encantando plateias por onde passam. Então, Paulo e Ricardo Santoro formam o Duo Santoro de violoncelos. Tudo bem? Paulo, Ricardo. Acertei? Acertou. Incrivelmente. Depois de alguns testes, antes... No final das contas, dá no mesmo, né? Dá no mesmo, tá em família, isso que importa. Só não pode ser Paulo, Ricardo. Ou Paulo ou Ricardo. Prazer estar aqui no programa de vocês. Prazer é todo nosso. Nós vamos conversar e pra ajudar a gente tem uma galera super curiosa que vai vir da nossa telinha com umas perguntas bacanas. Mas antes, vamos saber um pouco da vida de Paulo e Ricardo Santoro. Um doce para quem adivinhar quem é quem. Ricardo ou Paulo? Paulo ou Ricardo? São gêmeos idênticos, na aparência e no talento. Aos seis anos, já tocavam flauta, piano e liam partitura. Tudo isso por influência do pai Sandrino Santoro, que além de contrabaixista, fabrica e restaura instrumentos. Paulo e Ricardo entraram para a Orquestra Sinfônica Brasileira com apenas 18 anos. A doze formam o Duo Santoro de violoncelos. A partir daí, se apresentaram nas mais conceituadas salas de espetáculo do Brasil e do exterior. Já dividiram o palco com talentos da música clássica internacional, como José Carreiras, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti. Juntamente com Sandrino e o irmão mais novo, Sávio, Paulo e Ricardo formam também o Quarteto Santoro. Não tem escapatória. As festas em família sempre, claro, terminam em música. Os gêmeos recordam como um momento inesquecível a apresentação no Rock in Rio 3, com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Agora, o Du se prepara para realizar um grande sonho, lançar um CD. E aí, gente, como é que está o projeto do novo CD? O projeto está indo bem. Já estamos em negociações com o estúdio. Será um disco independente. Resolvemos abrir mão de gravadoras para nós podermos ter o controle total sobre o disco, vendagem de disco, distribuição. E pelo público também, né, que a gente atinge. Eu acho que uma venda em casas de músicas, as casas famosas, seria um pouco mais difícil pela linguagem do disco. Que se trata o quê? De música instrumental e clássica, música instrumental clássica. Então, realmente, ia ser um pouco difícil. Existe essa dificuldade, então, de se conseguir gravadoras, uma música mais erudita? Exatamente. Tirando o Vila-Lobos, que é bem vendável, os outros compositores da música erudita... Assim, eu estou falando dos brasileiros, né? Você vê que o Vila-Lobos foi contemporâneo de Lourenço Fernandes. Foi tão importante quanto no mercado fonográfico já não teve a mesma proporção. E Francisco Mignone, e por aí vai. Então, a dificuldade, o porquê fazer o Independente, voltando à pergunta inicial, para a gente ter esse controle, porque a gente sabe que o público que assiste aos nossos concertos vai comprar e estão cobrando da gente. Tem poder aquisitivo, né? Tem também, claro. São pessoas que moram na zona sul do Rio também, moram no centro da cidade e não se importam em ir até a Barra, por exemplo, para ver um concerto do Dulce Antônio. Tem uma pergunta para vocês. Vamos ver? Vamos lá. Cara, vocês são iguais, são idênticos, assim, são gêmeos, né? Então, aconteceu alguma coisa engraçada com vocês por causa disso? Assim, vocês são iguaizinhos. Nós podemos fazer um programa inteiro sobre coisas engraçadas. Eu vou perguntar algumas para vocês. Um programa inteiro de uma hora ou duas sobre coisas engraçadas. Eu acho que a mais recente, então? Vamos falar da mais recente. Do casamento? Do casamento? Do casamento que eu fui. Isso. Foram duas mais recentes, então. O que que houve? Eu... Chegou uma aluna nova para mim, na sala de aula, na escola de música. Aí eu tratei muito bem a menina, falei com ela. Tá, depois, despedidas, tá. Isso foi numa quinta-feira. No sábado, ela foi a um casamento no qual o Paulo estava presente. E você não. E eu não. E eu não conhecia essa aluna dele. A aluna nova. Conclusão. A menina que tinha me achado tão simpático na sala de aula, me achou um grosso, porque eu não falei com ela no sábado. Estava num casamento dois dias depois e não falei com ela. Na verdade, eu não falei porque não a conhecia. Aí depois foi desfeito o grande mistério. Na aula seguinte, aí foi tudo resolvido. Então, casos como esse, acontecem aos montes. Eu fiquei sabendo, inclusive, que quando vocês eram crianças, vocês trocavam de... Quando um estava de castigo, trocava com o outro para o outro não ficar cansado. É, inocentemente... A mãe não reconhecia? Reconhecia, né? Inocentemente, um ficava com pena do outro e falava, Ricardo, deixa eu ficar no seu lugar de castigo. Agora vai brincar um pouquinho. Mas, é claro que a mãe sabia, né? E ela achava tão engraçado... Deixava. Um irmão defendendo o outro, que ela deixava, achava graça e aí... Essa ligação de vocês deve ser uma coisa realmente muito forte. E o fato da gente trabalhar na mesma profissão serviu para nos unir mais. A gente tem outro irmão que toca também, conforme você falou. Mas nós temos que confessar que a ligação de gêmeos é maior, né? Então, isso é... O interessante é que a gente está sempre junto, a gente trabalha junto, se fala por telefone e à noite ainda se comunica pela internet, como se não bastasse trabalhar e conversar por telefone e a internet também. Tiveram que ficar longe uma vez, né? Porque um de vocês foi morar nos Estados Unidos? Quem foi? O Paulo? Isso foi em 99. O Paulo ganhou uma bolsa de estudos para a Indiana University e ele não podia não aceitar. Mesmo tendo uma ligação forte comigo, ele foi e passou, tudo bem. Foi um ano que o Du teve atividades muito mais reduzidas, só nas férias, né? E passou, tudo bem, estamos vivos. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês tocarem alguma coisa? Vocês tocarem alguma coisa popular? Tocamos, o nosso repertório tem música popular, tem música clássica e pedir para a gente tocar não é um pedido. Então vamos começar com a popular? Podemos começar. Então vamos. Vamos começar com o Tico Tico no Cubá. Ótimo. De Zequinha de Abreu, tá bom? Então vamos lá. Tico Tico no Cubá. Legenda Adriana Zanotto 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 Sobre que o pai de vocês é italiano e passou muitas dificuldades no Brasil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E ele acreditou nessa, foi, viu que não era o mais fácil e ficou até hoje, paciência, né? E aí fez dois filhos que caíram na mesma história também. E me diz uma coisa, como é que foi o convite para vocês tocarem com carreira, como é que surgiu? É, na verdade, é, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, uma orquestra bastante tradicional no Rio e no Brasil, que já, ela tem, hoje ela tem 60 anos, né? No Brasil, no Brasil, em algumã Diaz, pela jurisdi-しく- Bag YOU, mas 늘 manifesta seu corazón é imagealizada no Rio e no Brasil. Então, você viu que na verdade, perdeu uma orquestra do Rio para tocar naartéia, né? a pena, né? É uma coisa rentável. E o Pavarotti, o Plácido Domingo, foi aqui no Metropólito, aqui no Rio de Janeiro. Então, é, é experiência fantástica, porque são mitos da música, né? Que a gente está acostumado a ouvir. Dá aquele nervoso, né? E aí, dá, dá, mas o profissionalismo está sempre acima disso. Então a gente encara a coisa, porque é sempre feita assim, corrido, aquela coisa, eles não têm muito tempo e a gente tem que se desdobrar pra poder atingir o nível deles. E pra gente foi muito prazeroso tocar com esses mitos da música. Mais uma na telinha. Dulce Antoro, eu queria saber quais são os ídolos de vocês. Você acabou de falar, né? Nós falamos isso também, né? É, qualquer músico que faça música clássica, que tenha uma grande projeção, é um ídolo pra nós. Porque isso é o nosso sonho, realmente, que a música clássica seja. Mas enquanto vocês eram pequenos, não tinha aquele músico que vocês sonhavam? Tá bom, eu vou confessar. Sandrilo Santoro, vale? Ah, não vale! Não vale! Tá bom, tá bom, não vou deixar vocês nessa mal, mal, nessa calça justa. Vamos pedir pra vocês tocarem outra coisa. Podemos tocar uma clássica agora. Tá bom, alguma coisa de Mozart? Mozart, bem escolhido. Vamos fazer a pequena serenata noturna? Você conhece, né? Conheço, claro. É um trecho, porque ela é longa. Então vamos fazer um pequeno trecho. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. e a mãe, né? Então, melhor do que qualquer professor é ter um professor em casa, diária. E verdadeiro, né? Que goste de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vou ter que me despedir de vocês e agradecer a participação de vocês aqui. É uma pena, né? O programa de televisão conosco deveria durar horas. É, muita coisa vai falar. A gente quer dizer que foi... Pelo menos o dobro de tempo, né? Pra você, você agradeceu, né? Pelo menos. Obrigado pela oportunidade, por tudo, o tratamento de todos, excelente. Muito obrigada e vou agradecer você também que participou aqui do nosso Galera na Telinha. E não deixem de mandar sugestões. Envie um e-mail pra gente nosso endereço é tvuniversidade arroba universidade ponto edu Agora, como não poderia deixar de ser, vou ter que pedir pra vocês tocarem outra pra encerrar pra usar só mais um pouquinho. Claro. Então, da nossa querida Chiquinha Gonzaga gaúcha. Ok. E aí 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 E aí